Oi gente, o canal chegou a mil inscritos, isso é um número bem significativo pra mim, eu sei que pra muitos canais é bem pouquinho, mas eu tô realmente muito feliz por ter a companhia de vocês. Então pra comemorar esses mil, nós vamos provar três cachaças brasileiras, pra fazer um brinde com vocês. Essa cachaça, ela se chama Labareda. Agora, nós compramos, eu comprei na verdade em Paraty, ela é em barril de Jequitiba e Umburana, uma cachaçinha que vende lá em Paraty, Paraty fica no estado do Rio, pra quem não conhece, praia. Essa cachaça é uma cachaça super artesanal, é uma cachaça de banana, que eu comprei numa cidade no Paraná, chamada Morretes, inclusive tem vlog dessa viagem aqui, vocês podem assistir. E essa cachaça eu comprei com uma senhora na garagem da casa dela, na cidadezinha, então ela é bem especial e nós não provamos ainda. E Morretes é uma cidade que tem muita banana, é uma cidade que vive de banana, então eu tive que comprar a cachaça de lá também. E a terceira cachaça que nós vamos provar é essa aqui, O Andante. O Andante, na verdade ela chamou Andante, mas o nome original dela é João Andante. Nós fomos a Belo Horizonte, também tem um vlog disso. Pra quem não entendeu a brincadeira, é uma brincadeira com o John Walker, né, João Andante. É uma cachaça de Minas Gerais, então, e nós vamos provar também essa caixinha dela, olha que fofa. E compramos no Mercadão, no Mercado Municipal de Belo Horizonte. Eu vou ensinar então três expressões pra vocês que tem a ver com bebida. Vocês sabem que em português nós temos dois verbos, o verbo beber e tomar. Esses dois verbos nós utilizamos pra consumir líquidos. Então eu posso beber água ou tomar água, são sinônimos. No entanto, o verbo beber é utilizado mais pra bebidas alcoólicas. Então eu vou beber uma cerveja. Ontem à noite eu bebi uma cerveja. Então se eu perguntar, você bebeu ontem? Eu entendo que essa pergunta é bebida alcoólica, porque ela já tá embutida nessa situação. Se eu perguntar, você tomou ontem? Não vai ficar tão claro assim que é uma bebida alcoólica. A segunda expressão é quando você bebe muito, 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 você toma um porre. Quando você exagera a noite toda, bebe muita bebida alcoólica, então você toma um porre. Você passa mal, você vomita. Enfim, essa expressão, tomar um porre. E depois de tomar um porre, no dia seguinte, que a terceira expressão de hoje é ficar de ressaca. Quando você fica de ressaca com aquela dor de cabeça, com aquela sede, com aquele sono. Isso é ficar de ressaca. Então o verbo utilizado é ficar. Tomar um porre, ficar de ressaca. Vamos provar então as cachaçinhas. Primeira, qual será? Para ti? É, para ti. Ixi. Jesus. Só um pouquinho. A gente encheu a barriga de... Nós estamos gravando esse vídeo no domingo de Páscoa, então a gente acabou de comer muita coisa. Não é muita coisa, né? Meu Deus, vamos lá. Primeira cachaça. Acho que é muita coisa, né? Divide comigo. Vamos dividir. Não, eu falo o que você sentiu da cachaça. É muito forte. Mas dá para sentir um gostinho de madeira no final, mas está queimando, queimando. Mas eu achei ela boa, apesar de não gostar muito da cachaça. Nossa, 40%. Cara. Nossa, é muito forte, meu Deus do céu. Essa cachaça é produzida nos moldes antigos e é uma fermentação natural com alambique de cobre. Ela é toda artesanal e ela é muito forte, meu Deus. Nossa, bom, vamos para a segunda. Você até vai tomar um copo d'água, né? Não, vamos embora. Estamos brindando com você. Olha o barulhinho, olha o barulhinho, olha o barulhinho. Essa cachaça aqui agora é de banana. Eu nunca provei nada parecido. Deixa eu cheirar. Um cheiro bom. Você cheira de banana mesmo. Parece doce de banana estragado, sabe? Fermentado. Ela já tem uma cor diferente. É, ela é bem diferentona já. Diferentona. Você pôs a minha cara ali. Ficou legal o efeito. Olha aí, você. Nossa, eu acho que essa não é boa. Banana, mas ela é bem mais suave do que a anterior. É docinha, parece bebida assim, docinha para tomar depois do almoço. Licor. É um licorzinho, né? Gostei, mas... É fraquinha. Mais fraquinha, mas é bem docinha e é banana. Na verdade, é interessante essa daqui. Não achei ruim, não. Não tem explicação nenhuma. É só cachaça de banana. E ela é mais suavezinha. E é banana. Próxima. É gostoso. Acho que para comer é tipo umas frumidas, sei lá. É, às vezes depois do almoço. Acho que fica gostoso. Ó, aqui tem um cardzinho que veio junto. Um cartão que está escrito. É melhor ser um bêbado seguindo em frente que um lúcido que nunca saiu do lugar. Na verdade, é um cartão postal. E aqui tem outra. Aqueles que levam a vida sem nenhuma diversão é quem vivem o eterno porre. Uma vida sem diversão é que na verdade é o verdadeiro porre. Vixe! É forte. Eu acho que é. Tá bom assim, né? Mineiro gosta muito de uma cachaça, viu? Mais forte. 40% também. E caldo de cana, claro, né? Ela é armazenada em carvalho e amburana. São as madeiras, né? Vamos. Gostou? Gostou? Nossa! Pega do nariz. O ardente já vem pelo nariz essa. Mas eu gostei. Eu já estou com dor de cabeça. Olha, eu achei essa a mais forte de todas. Porque desceu rasgando, queimando. Depois eu diria que é o João. Depois é de banana. E a banana é um licorzinho. Achei bem tranquila. Gostou dessa? O que você achou dessa? Essa andante não tem tanto cheiro de madeira. Essa é a nossa causa pra tomar, pra ficar tomando. É. Vai cair, Camila. Gente, ó. Bom, minha gente. Então foi isso. Já me sinto um pouco bêbada. Eu não. Só pra agradecer mesmo a companhia de vocês. Já estamos com um pouco mais de mil inscritos. Muitos vídeos estão por vir ainda. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Se inscrevam aqui no canal pra mais dicas de português, de Brasil, português pra estrangeiros. E não se esqueçam da nossa página no Facebook, Brasileiristas. É isso aí. Beijos. Até o próximo. Tchau. E... Tchim, tchim. Pim.